Nasce o sol Mais um dia que eu fiz pra você Vai viver Eu sempre estarei com você Com você, com você Com você, com você Olha o céu Com carinho as nuvens desenhei Pode ver Tantas cores peitem pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Te presentee Só respira Sem medo Viver Viva Vida Feliz É quem Se arrisca Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Tente aí, só respira, sem medo ter, viva a vida, eles é quem se arrisca com você. Oh, minha vida, oh, minha vida, oh, minha vida, oh, minha vida. Nasce o sol, mais um dia que eu fiz pra você. Amém.